E aí galera do meu canal, tudo bom com vocês? Eu vim hoje trazer pra vocês uma divisão de manduri, mas não começando pela caixa filha, começando pela caixa mãe, pra mostrar pra vocês como que tá, como se recuperou essa caixa. Muito boa essa manduri, muito forte. Já já vai dar pra multiplicar de novo. O sistema de multiplicação que eu fiz aqui é muito bom e deu certo. Vou mostrar pra vocês como foi que ela ficou e a data que eu fiz a multiplicação. Vou pausar aqui e já já mostro pra vocês. A caixa já tá aqui, né? Eu tirei de lá. Aí vou agora tirar aqui e mostrar pra vocês o desenvolvimento desse manduri. Muito bom esse manduri. Propaliza bem a caixa. Olha onde já tá, ó. Tirei dois discos de cri, ó. Dois discos de cri, ó. Já tá quase no acetato de novo. Ó, o tamanho da rainha lá. Muito mel. Pólin muito. Muita coisa. Olha a rainha zona lá, ó. O tamanho dela. Bonitona aqui só. Os discos de cri é top, grande, ó. A média do discos de cri de manduri na natureza são 4 centímetros. Essa caixa tem sido muito boa, né? Essa aqui é a caixa mãe, tá certo? Aí agora eu vou mostrar a multiplicação, tá certo? Aí aqui nós vamos ver a data, né? E em seguida nós pausamos. Essa caixa foi multiplicada no dia... É caixa 1, lá vai tá a caixa 1. Foi o dia 1º agora do 2 de 2019. A caixa lá é a caixa número 1A, que é a filha dela, certo? Foi feita a multiplicação no dia 1 do 2 de 2019, certo? Essa multiplicação ela deu certo com 15 dias. Aí a rainha já começou... Já começou a trabalhar. Mas já tá bonita lá já pra vocês. Vou mostrar como é que tá. Primeiro, eu vou pausar o vídeo aqui. E já já volto com vocês. Então, essa aqui é a caixa filha, né? É uma caixa horizontal, que eu mesmo projetei essa caixa, pensei nela, tô fazendo ela. Tô produzindo agora pros mandoris. Tem cidade muito bem. Então, como vocês se lembram, essa aqui é a caixa... A caixa 1A, certo? Ela é a caixa 1A, que foi a divisão. Essa multiplicação, ela foi a multiplicação 1 por 1, certo? Foi campeiras e disco da mesma caixa, correto? E vou mostrar pra vocês o desenvolvimento dela. Tá muito boa. Mandoris forte. Crescendo, bonito. Que hoje já está com... Nesse caso, se ela foi feita dia 1º desse mês, está com 21 dias de multiplicação. Olha só a nossa belezinha. Como tá? Pegamos agora a rainha, fazendo uma postura agora, nesse momento. Ó o ovinho lá. Já fez a postura aqui, não vai dar pra focar. Rainha novinho, ó. Já tá desenvolvido, ó. Disso de cria bem branquinho. Ali ela tá querendo puxar outros discos de cria, não sei porquê. Aqui, nós vamos olhar aqui, ó. Pra vocês verem. Aqui já é mel, né? Aqui, deixa eu pegar um negocinho pra nós abrir aqui um pouco pra vocês verem. Vamos pegar aqui mesmo. É... Pólen, né? Aqui já tem pólen que elas coletaram aqui, ó. Nesse, ó. Aqui é pólen. Aqui é pólen também, ó. Pólen. Certo? Tão trabalhando muito. É... Uma coleta de pólen boa. Tão fazendo o meu também. Olha o de cria novatos aí, ó. Então é isso aí, galera. Quem gostou da minha divisão de tudo aí, deixa um like. Se for novo, tá chegando por aí agora. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa um like pra nós. Fortalece. Se quiser falar alguma coisa, pode deixar nos comentários. Perguntar alguma coisa. Alguma crítica, alguma coisa. Pode falar. Que nós temos aqui pra escutar. Então é isso aí. Essa aqui foi a minha divisão que deu certo pra essa deus. Tudo deu certo aqui. Eu ofereci cera, né? A elas. Uns copinhos de cera. E tá aí. Um manduri forte, né? Já é um manduri já meio forte, já. Divisão muito boa. Um por um. Pra quem diz que só faz divisão. Pra quem diz que só faz, só dá certo. Divisão. Dois por um. Moda genética, não sei o que. Tá aqui a prova que eu faço. E dá certo. Tá dando certo. Graças a deus. Tá primeiro. Daí mais um dia eu faço mais vídeo. E mostro de novo. Esse manduri espetáculo. Aqui tá. As minhas divisões de jandaíra, né? As jandaíras matrizes. Muito boa essa jandaíra. É isso aí. Valeu. Falou, meu povo.